Esse caso veio diretamente da cidade de Barauna, mais precisamente da Vila Nova 2, na zona rural daquele município. A polícia militar, por volta das 18 horas e 30 minutos, conseguiu chegar até uma residência que levantou bastante suspeitas devido ao material que foi encontrado lá. Mas por que chegaram até essa residência? É que uma jovem, uma moça, teve a sua motocicleta roubada, uma Honda CG, e o rastreador apontava para uma casa ali na Vila Nova 2, no município de Barauna. Chegando lá, além da motocicleta dessa jovem, a Honda CG, também foi encontrada essa pedaceira de moto e também essa motocicleta aqui, uma Honda CG FAM 150 cilindradas de placa OWA7418. Essa motocicleta, inclusive, tem queixa de roubo. A polícia conseguiu verificar que além da motocicleta dessa jovem, dessa moça, que tinha sido subtraída, que estava na casa desse homem, também estava essa motocicleta aqui, essa Honda FAM 150 cilindradas, e essa pedaceira aqui de moto aqui, a gente consegue verificar que é o resto que sobrou de outras motocicletas, a gente consegue verificar pneu, a gente consegue verificar uma verdadeira pedaceira. Um local ali, praticamente considerado como desmanche. Foi, então, verificado que nessa residência estava a pessoa de Adrian Eduardo dos Santos Silva. Esse homem, então, diante dos fatos, foi conduzido ali da zona rural do município de Barauna, até aqui, a delegacia de plantão. Esse homem, ele foi apresentado, o delegado plantonista, doutor Paulo Pereira. Olha, foi uma conversa bastante longa, até ele explicar por que a motocicleta da jovem estava ali, por que essa motocicleta com queixa de roubo estava lá na casa dele, e essa pedaceira. Ele disse que não sabia que essa motocicleta aqui, por exemplo, era roubada, mas isso não convenceu muito o delegado aqui da delegacia de plantão. Não é tanto que o homem, ele foi preso e autuado em flagrante, através do artigo 180, que é o crime de receptação, através do Código Penal Brasileiro. Aqui, então, esse homem foi preso, autuado em flagrante, e na manhã desta sexta-feira, ele foi conduzido para a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró, onde vai permanecer à disposição da justiça. A gente consegue verificar aqui todo o material ilícito que estava com ele, proveniente de roubo, foi conduzido até aqui à delegacia de plantão. A motocicleta da jovem, após ter sido encontrada ali na casa dele, já foi devolvida a verdadeira proprietária. Essa motocicleta aqui, por enquanto, ela está aqui na delegacia de plantão, aguardando a chegada do verdadeiro proprietário. E o restante da pedaceira, a gente consegue verificar que é muita coisa. A polícia vai ter um trabalho aí para identificar a verdadeira propriedade de quem era essa pedaceira, de quem é essa moto, qual pertencia a verdadeira pessoa, então, do que pertencia a esse veículo aqui. Mas a polícia consegue, sim, chegar também com a ajuda da população. Pois é, o Adrian, ele foi preso e autuado em flagrante pelo crime de receptação. Agora vai responder pelo seu crime no sistema prisional, onde vai permanecer à disposição da justiça. A polícia vai ter um trabalho no sistema prisional. E o Alô e o Flamengo.